Bom, eu te passei todos os dados aqui, o que está acontecendo? Nós não somos a corrigidoria, não sou a ouvidoria, mas de forma transversa, por via transversa, nós acabamos fazendo esse papel e posso lhe assegurar, até agora os resultados têm sido muito bons, têm sido muito positivos. É uma ferramenta nova e que está... Porque acabou esse tipo de pessoa, acabou sendo pega, né, no contraponto ali. Eu falo assim, pô, então agora não sou só eu que estou sabendo não, tem mais gente sabendo, e tem mais gente sabendo de verdade. E na hora de parto, exatamente. Então daí o pessoal, opa, opa, vamos, sabe, está criando assim... Respondeu essa pergunta do nosso companheiro Assis ali, tem a conferência. Eu vou postar a sua resposta no caso do curto e roubo de vejo. Curto e roubo, nós não fazemos esse tipo de concorrência. Então, se alguém entra lá dizendo que o meu carro foi furtado, vocês respondem, caminhando para algum lugar? É, só para entender melhor, se ele quer fazer um boletim de furto de veículo. Isso? Não. Chegou lá na rua, o carro dele foi furtado. Não, esse daí tem que ser lá, por enquanto ainda na delegacia. Pois é, mas quando vocês recebem uma... Eu tenho algum proviso na associação comercial, agora ao meio-dia, desculpe, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca. Muito obrigado, Lara, parabéns, Toledo, parabéns, Castela. Obrigado, obrigada. Muito felicidades e bom trabalho para vocês. Eu tenho observado que realmente é... E o Djalma, 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 não. Ele é o pai dele. Djalma é o pai dele. É meu amigo, faleceu, o moleque, a sentimento. Muito bom, delegado. Competente. Tchau. Obrigado. Então, quando vocês recebem uma queixa, uma ocorrência, uma ocorrência, vocês em seguida retornam para um indivíduo dizendo que deverá se dirigir... Isso. Então, como são fatos que não estão abrangidos pela sua natureza, pela sua ocorrência, que não são da competência, não são da alçada da delegacia eletrônica, o policial que está fazendo o exame ali, ele vai retornar uma segunda mensagem, que seria aquela com o número do Biotal, nesse caso, ele vai receber uma mensagem falando por que não foi aceito e o que ele deve fazer, como ele deve proceder para poder fazer o registro da forma correta. Quer dizer que não é simplesmente negado, não. Não é orientado, não é orientado. Então, há um retorno, uma orientação. Por isso, é fundamental que as pessoas, sempre quando fizerem um acesso a um registro pela delegacia eletrônica, primeiro, a hora que tem que lembrar é que ela vai ter que abrir o e-mail dela. Segundo, ela vai ter que deixar a caixa de correio eletrônico, um espaço, para receber o e-mail da delegacia eletrônica. E, em alguns casos, vai ter que desbloquear alguns sistemas ele do do correio eletrônico para não entender, senão ele vai entender que aquela mensagem é um spam. Daí, ele fica ligando na delegacia lá perguntando Bom, mas eu não recebi nada, não recebi nada. Falei assim, então, ele fica esse e-mail se não está bloqueando o spam, que, de repente, o nosso retorno está chegando com o spam e você não está conseguindo abrir. Mas esses são pequenos detalhes. Viveram a ordem de vista, né? Isso. Daí, acaba o correio eletrônico, bloqueia a nossa resposta aí. Mas tem sido orientado. Em alguns casos, inclusive, nós temos observado lá, que as pessoas tentam fazer um BO de furto. Aí, ele é informado. Olha, nesse caso, não é a delegacia eletrônica que há tempo de comparecer no distrito. Aí, ele faz algumas horas e ele faz de novo lá o BO. Aí, ele faz que ele extraviou. A polícia olha o sistema. Fala assim, meu amigo, o senhor já nos informou que não foi extraviado, que foi furto. O senhor, por favor, não compareça no distrito. Aí, ele espera mais umas horas, aí, manda de novo. Aí, o pessoal pega o telefone e liga. Companheiro, aqui é a delegacia e tal. Já correio o distrito. Isso fica tudo registrado, né? É tudo cadastrado aqui. Então, o senhor, por favor, compareça à delegacia. Não é a delegacia eletrônica também. Nesse caso, o senhor deve comparecer no distrito. Mas, o... A delegacia, ela tenderá naturalmente a expandir as suas atividades. Ela não vai ficar só... Não vai ficar naturalmente só na... Na questão dos boletins de registrar vivo, de documentos, né? Então, por isso que eu falei no início aqui. A segunda e a terceira. Exatamente. Nós projetamos ela em três fases, três etapas. Nós estamos na primeira, que foi a mais difícil. Eu diria que foi a mais difícil. Porque para você criar algo do nada, é difícil. E, normalmente, o que as pessoas não têm noção, é de toda a infraestrutura que você tem que montar para um sistema desse. Entre o servidor? Exatamente. Desde a equilibração com o sistema, que você tem que criar um sistema para um software, para poder gerenciar essas ocorrências, até a própria infraestrutura de rede, que nós tivemos que criar toda uma infraestrutura de rede. Além disso, tudo tem custo, né? Tem um custo para isso. E ela está portada aqui? É. Ela está aqui no prédio, aqui no departamento. Mas, como ela vai expandir? Ela não tem como permanecer aqui. ela não vai ter condição de permanecer. Ela vai ter... Ela vai ter que ter um prédio próprio com toda a sua infraestrutura. E como a perspectiva é crescer, e nós temos observado já, como eu falei, nós não fechamos dois meses, e nós estamos com já um volume muito grande de ocorrência, a tendência é, na medida que nós formos expandido, disponibilizando mais serviços online, nós vamos ter que ter um futuro muito maior. Então, para isso, requer um pouco mais de tempo, a gente precisa dos novos policiais chegando, nós precisamos dos investimentos que estão sendo aportados, para o governo do Estado, para que a gente realmente crie essa infraestrutura, que, ao longo do prazo, dá mais conforto para o cidadão que precisa da polícia. Parece que é São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem essa delegacia. São Paulo foi o pioneiro. São Paulo foi o pioneiro. E vocês têm notícia de outros estados que tenham... Praticamente todos os estados já implementaram esse tipo de serviço. Alguns mais completos, outros mais restritos. E alguns estados criaram, e depois... Mas para não ficar reinventando a roda, não houve um caso de alguns estados ao criarem, buscarem subsídios naqueles que já têm experiência. Foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos várias visitas às unidades que já têm a delegacia eletronica para ver como eles estavam operando para que a gente pudesse estruturar a nossa equipe. Isso foi feito. E como eu falei, tudo bem, nós tivemos a visão global de como funciona. Fomos a São Paulo por algumas oportunidades, porque é a pioneira. Lá trocamos muita experiência, principalmente, ó, o que é que deu errado? O que é que não está funcionando? Por quê? Não. Vamos evitar esses caminhos aí e vamos ganhar tempo e avançar. Mas como, volto a frisar, demanda uma infraestrutura grande, inclusive de efetivo, São Paulo, só para você ter uma ideia, eles têm 90 policiais só para a delegacia eletrônica. São 90 policiais. Eu acho que nós... O governo me corrija, mas eu acredito que nem o COPE, que seria o nosso órgão maior ali, possui um efetivo como esse. Mas tudo bem, São Paulo é um universo à parte. Só a São Paulo capital, a grande capital ali, tem mais de... Acho que a população deles é maior do que a nossa no Estado. É. Então, tudo bem. É um caso à parte, é um caso à parte. Você tem quantos na delegacia? Nós estamos com 20 policiais ali. O direito do número grande. 30 minutos. Exatamente. Opaí, 24 horas por dia. O doutor Cascais ali tem uma pergunta. Olha, deixa até recomeçar.